E a Ana Paula Henkel ficou bastante emocionada com a capacidade de ajudar ao próximo neste momento tão difícil em que o Rio Grande do Sul está passando. Vamos dar uma olhada aí. Vai ficar aqui ao longo da semana toda fazendo esse convite, esse apelo a quem nos acompanha. Qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer valor pode fazer a diferença na vida dos gaúchos nesse momento. Boa noite, Ana. Exatamente, Paula. Bom, para quem acompanha o esporte americano, o futebol americano, muitos vão saber que o melhor quarterback dos últimos, talvez da história, dos Estados Unidos, é o Tom Brady, no Brasil conhecido como hoje o ex-marido da Gisele Bundy, com sete anéis do Super Bowl. Toda vez que perguntavam para ele, assim, dos sete anéis que você tem, qual o seu favorito? E ele sempre dizia, assim, o próximo. Então, baseado nessa premissa, Paula, eu convido a nossa audiência maravilhosa a essa semana nós engajarmos na próxima doação, no link para você mandar para a sua família. Vou colocar um número aqui aleatório, tá, Paula? Mas é um desafio para a gente. Quem sabe até sexta-feira nós não conseguimos bater 10 milhões de reais do povo gaúcho, que merece tanto, tanto. Páginas terríveis ainda estão à frente do povo gaúcho depois que as águas baixarem. Quem sabe a gente não consiga 10 milhões de reais para ajudar quem precisa. E aqui eu repito, essa doação de vocês não tem governo estadual, não tem governo federal, não tem mediador, não tem partidos políticos. Vai direto para quem precisa, lá na ponta da tragédia, através dos projetos de iniciativa da sociedade civil que nós conhecemos, que nós trabalhamos e que nós confiamos. Parabéns, Brasil! Parabéns, Revista Oeste, né? Então, a Revista Oeste aí, Ana Paula Henkel e tudo o pessoal lá da Oeste fazendo a sua parte, né? Sim, a Revista Oeste é muito boa! Exato, eles fazem um excelente trabalho. Parabéns, Revista Oeste! Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Qualquer novidade trazemos para vocês. Muito obrigado, parabéns para Ana Paula Henkel e parabéns para as pessoas que estão ajudando. Parabéns também para a Revista Oeste. Valeu, pessoal!